Entra uma pessoa de menor no seu carro Chegando no destino, fala que não tem dinheiro Vocês vão ver a inteligência do motorista Pra não sobrar pra ele Olá Wilson, bom dia Tudo bem, espero que sim Wilson, deixa eu te contar o que aconteceu sexta-feira Por volta de 10h10 Em São Miguel Paulista Eu peguei uma moça Com destino a Santana de Parnaíba E durante o percurso eu notei que a moça foi calada Acuada, atrás de mim Sentada atrás do meu banco aqui E bem acuada Tranquilo, até então Pra nós sem novidade Segui o destino Passando o pedágio da Castelo Branco Antes da saída 32 ali que dá acesso a Santana de Parnaíba Pra estrada do Engaiá E essas coisas aí Ela virou pra mim e falou assim Motorista Tem como você fazer uma corrida particular pra mim amanhã? Aí eu falei Moça, não tem porque eu moro em Guarulhos Pra mim sair de Guarulhos Vim em Santana de Parnaíba Pra te levar de volta pra São Miguel Pra mim não compensa Muito gasto pra vir vazio de Guarulhos até aqui Ela simplesmente vira pra mim e falou assim Moço Eu não tenho dinheiro Eu olhei pelo retrovisor e falei Você é louca? Como você não tem dinheiro? Aí a mesma já Se acuou novamente Eu já nervoso Fiquei nervoso Falei Você é louca Você não pode fazer isso porque eu sou pai de família Você é delinquente menina Que não sei o que Aí eu falei pra ela Quer saber? Eu vou voltar pra rodovia Eu vou te largar na rodovia Aí ela Não moço Não faz isso comigo porque eu sou menor de idade Eu falei Pra ferrar você ainda é menor de idade E nisso foi um terceiro Que tinha chamado o carro Uma terceira no caso Que foi uma amiga Chamou o carro pra ela Ok Continuei seguindo o trajeto Como se estivesse indo pro destino final dela E Faltando Mais ou menos Uns dois quilômetros Pro destino Me deu a ideia de Voltar com essa menor de idade Pra delegacia E nisso eu já comecei a prensar mesmo Perguntando um monte de coisa Quem ia pagar Que seria No caso que iria pagar o carro Que mandou ela chamar o carro Ela falou que foi o namorado dela E Aí que acontece Fomos pra delegacia Fomos atendido pela GCM de Itapevi Né Que a delegacia de Itapevi Estava fechada Como eu não conheci a região Foi a região mais próxima Que eu consegui É Vamos dizer assim Localizar pelo meu GPS E Fomos parar na Com a guarda GCM Que nos encaminhou Pra uma delegacia Nos encaminhou Fez todo o procedimento Chamou o conselho tutelar A mãe dela Teve que sair Lá de São Miguel Paulista Pra ir até Itapevi Pra buscar a menor Que a conselheira tutelar Fez pra entregar E Acabou Me pagou ainda a corrida O valor de 130 reais Foi pago pela família da menina E tudo direitinho Só que o transtorno Foi enorme Eu cheguei lá Por volta de 11 e 15 da noite E fui liberado Pra vir embora Por volta de 10 pras 4 da manhã Um transtorno Imenso 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 Beleza? Valeu aí Vocês viram aí Que aconteceu aí Pra mim O pai e a mãe Foi incompetente Certo? Como deixou uma pessoa aí 10 horas 11 horas da noite aí Atravessar São Paulo Certo? Com motorista de aplicativo Que situação desagradável A pessoa Ah, mas eu não pego de menor Gente Hoje em dia É Homem Mulheres Enfim Às vezes você não percebe Que é de menor Entendeu? Você não percebe mesmo Meu filho Ele tem 14 anos Você não fala Que ele tem 14 anos Você pensa que ele tem 18 Ele é mais forte do que eu E mais alto do que eu Então É E outros Você vai pedir RG É difícil Motorista Eu já peguei várias Pessoas de menor E eu não sabia Depois que a pessoa fala Ah, você Eu só tenho 17 anos Mas eu tenho um RG falso Para entrar na boate E assim vai Que situação Parabéns pela atitude do motorista Parabéns mesmo Gente Compartilha esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp No Facebook No Instagram Por quê? Para os outros motoristas Ficarem informados também Quando acontecer esse tipo de situação Levou para a delegacia Veio que você tenta Tutelar, né Quase não sai A mãe Saiu de São Miguel Passando de Panaíba Passando de Panaíba Para Itapevi Que situação, né Desagradável O pai e a mãe Irresponsável Parabéns O motorista aí Certo? Eu faria o mesmo Mas ele usou Ele usou a inteligência Tem muitos que iam brigar E aí ia ser pior Ia ser pior E outro Detalhe Ele estava levando Uma pessoa de menor Para o suposto namorado E aí Será que era namorado mesmo? Se acontece alguma coisa Com essa pessoa de menor O primeiro prejudicado Vai ser quem? O motorista Com certeza Ela vai lá Se viu lá Bater na porta Do motorista Aí a Uber Né Com certeza Né Ela Dá os dados Né Para a polícia civil Quando nós é assaltado Enfim A Uber Quer nem saber Cadê os dados Né Da pessoa A Uber Não quer nem saber Isso não vem a situação Que aconteceu Mas Fique esperto aí Motorista Fique esperto aí Principalmente pessoas de menor Beleza? Tamo junto Valeu E tenha uma semana abençoada